E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror E hoje galera, vamos realizar o ritual Esse daqui é o ritual, uma história de terror onde nós vamos chamar aquele que não devia galera E hoje, essa noite é a noite A noite que iremos realizar o ritual Então você aí de casa já pega aí o seu terço, pega a sua bíblia, pega uma cruz aí de proteção Então assim, vamos começar E bom, aqui nessa casa já temos aqui um pôster de eu quero acreditar em OVNIs E tem alguém batendo na porta Bom que a gente tem um cristal aqui Beleza, alô, a gente pode dar uma olhada pelo buraquinho Ou a gente pode abrir a porta, vamos dar uma olhada pelo buraquinho E bom, não parece ser nenhum demônio Então assim, pode entrar minha querida Vem pra cá, vem pra cá E aí minha amiga, como é que você tá? Olá Roberta Ah, está na hora Você está, você está pronta? Você vai me deixar entrar? Ah, é claro, entra aí Vambora, vambora Vamos começar e vamos fazer esse ritual que vai ser um estouro, minha gente Ai meu Deus, por que que eu tô aqui, né? Por que que eu aceitei fazer esse ritual, minha gente? É, qual que é a história aí? A gente tá fazendo isso aqui por quê? Mas aí minha amiga, como é que você tá? Bom, não podemos perder tempo É, esse daqui é um bom local? Eu acho que sim, é perfeito, perfeito Então vá lá, pegue as ervas Ok? É, eu vou estar aqui esperando quando você estiver pronta Beleza, beleza É Amiga, que que você tá fazendo aí no chão, amiga? Tá vendo se o chão vai se mover? É, tá segurando o chão? Não deixa ele sair do lugar, viu? Se não, o ritual acaba, hein? E esse cristal? Vou fechar aqui a porta, né? A gente não quer fazer um ritual com a porta aberta Vai que o vizinho tá andando e vê a gente desenhando um pentagrama no chão Aí o bicho ia pegar Ó, aqui a gente tem ervas, parece uma uva Aqui a gente tem fósforo Temos aqui uma vela, temos outra vela Tem um vinhozinho, umas taças E, rapaz, você desenhou rápido, viu, meu Bertinha? Ó, vou botar aqui as ervas Ok, agora tudo que a gente precisa são as velas Beleza, beleza Bom, tem uma vela aqui Ó, aqui a gente bota pra cá É, tem algo aqui nos quartos? Beleza Eu acho que aqui tem mais vela Tem aqui uma, uma bolsa de cristais Beleza, tem outra velinha pra cá Eu não, eu não tô entendendo Tem vela preta e vela vermelha? Ok, porque, ó A gente tem essa vela aqui A gente pode botar Né, será que a gente tem que fazer um design? Tem que ser um de cada, talvez? Beleza, vamos ver se a gente consegue encontrar E a gente faz um de cada Pega aqui mais um, perfeito A gente vem pra cá Beleza Ahn Pô, mas eu acho que não tem vela preta suficiente, né? Eu acho que tem vela vermelha pra completar Porque, ó Ah, está na hora de acender as velas Eu acho que isso vai ser bom Não, não, não Eu quero trocar aquela vela Minha querida Eu quero, eu quero mexer Eu quero fazer um design bonito Pera aí Mas beleza, galera Agora sim Consegui fazer um design bem bonitinho Está na hora de acender as velas Eu acho que isso aqui vai ser bom Assim, bom, bom Eu não sei, né? Porque se é do demônio Se é do, do homem lá de baixo Não vai ser coisa muito boa não, né? Mas assim Vamos acender as velas Vamos começar aqui esse ritual E vamos ver o que que nos espera Nós estamos prontas Beleza Está na hora, minha gente Está na hora Espíritos das sombras Nós sumonamos vocês Nós estamos rezando para vocês E levamos o caminho para vocês Venha Junte-se a nós E fique entre nós Ih, rapaz Eu espero que eu não tenha chamado nenhum espírito pra cá, viu? Ok É Não funcionou, não? Ih, rapaz Não deu muito certo, não, hein? Funcionou? Bom Vamos tentar Vamos dar mais um minuto E ver o que acontece Ok, ok É Bom, a gente Dá uma voltinha A gente dá dez pulinhos E aí o bicho aparece Eu não sei como que o diabo funciona, minha gente E aí, amigona? Ah Eu estou começando a arrepiar Eu acho que alguma coisa vai acontecer Só me escutei um barulho Tudo bem? Ah, eu estou começando a arrepiar Eu acho que algo vai acontecer Eu estou escutando algo É na porta? Abre a porta Ok Ah, daqui Fecha a porta Beleza Algo aqui Eu estou falando, minha gente Algo aqui na janela? Ai Ok Mãozinha, mãozinha O diabo Amiga O diabo está aqui, amiga O que aconteceu? O que aconteceu? Por que o olho dela está vermelho? Amiga O que aconteceu? Você viu um fantasma? Os meus olhos Eu não consigo ver Me ajuda O que está acontecendo? Ah O que a gente fez? Meu Deus A parede está sangrando É igual naquele episódio do Bob Esponja Meu Deus Tem muito sangue na parede Para onde que eu vou? Eu vou lá fora Eu vou lá fora Abra a porta Venha aqui fora E vamos brincar É o que, minha gente? Não, 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 não Eu não queria isso Não, eu não queria isso Não Eu só queria Eu não sei o que eu queria fazer desse ritual Eu não sei Ah Escapar do prédio O ritual de sangue Você escapou do prédio Ok Tem sete finais Vamos tentar mais uns Vamos tentar mais uns Vamos embora, minha gente Dessa vez eu estou usando aqui Todas as velas pretas Até porque parece Que é isso daqui Que muda o tipo do ritual Então assim Vamos tentar fazer um com todas pretas E aí depois o próximo Eu vou fazer um de cada Para ver se tem algum equilíbrio Alguma coisa desse tipo Mas bom A gente preparou ali Agora está na hora de acender aqui as velas Primeiro Deixa eu fechar aqui a porta da frente Vamos acender aqui as velinhas Para deixar o nosso ritual preparadinho Porque estamos prontos agora Pode, minha querida Faz aí o ritual Espíritos das sombras Estamos sumonando vocês Estamos rezando para vocês Iluminamos o caminho para vocês Agora Vem até nós E junte-se a nós Ok E aí, será que vai acontecer? Vai acontecer algo diferente? Vai acontecer a mesma coisa? O perifão está tocando? Alô Atender? Eu vou atender Alô, alô Quem é? Ai, ai, ai O que, o que, o que? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Amiga O que que está acontecendo? Ai, meu Deus Eu 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 não sei se isso daqui funcionou Mas está aqui É real É Me desculpa Me desculpa Me desculpa demais O que, o que? O que que está aqui? O que que está aqui? Ai, meu Deus Isso daqui Ó Pegar os cristais Posso Posso proteger a casa Vou proteger a casa Eu vou proteger a casa Eu vou proteger a casa Protege essa casa Protege essa casa Protege essa casa Protegir 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 Tem cristal em todo canto Amiga Você Você nos salvou Eu Eu não consigo acreditar Não vamos mais mexer com isso Nunca mais Beleza Eu também aceito Eu também aceito Tudo bem Tudo bem por mim Ah, galera Temos um pequeno problema Porque eu não pensei direito Que não daria para fazer uma de cada Porque, né Nós temos aqui só cinco lados Então sempre vai ter um com mais Então, assim Eu não sei o que vai acontecer Viu, galera Mas, ó Eu tentei misturar um pouquinho de cada Não funcionou direito Mas, vamos ver Será que a gente vai chamar um espírito Um demônio meio a meio Ou um demônio Um terço de um demônio Bom, estamos prontos Está na hora do ritual Vamos fazer aqui Deixa eu pular até aqui, ó A reza aqui dela Ou, sei lá Para chamar o demônio E aí? Vai dar alguma coisa O telefone vai tocar A gente vai levantar A gente vai escutar algum barulho O que vai acontecer? Será que a gente não vai chamar nada? Será que funcionou? Ok, hein Eu vou fazer o encanto de novo Beleza, beleza Deixa ela chamar de novo Espíritos da sombra Por favor, nos escute Estamos sumonando vocês Estamos rezando por vocês Iluminamos o caminho para vocês Por favor Venha e fale conosco Por favor Junte-se a nós Ela falou muito por favor, hein Eu acho que está Está muito amigável, não é? Ah Se nada acontecer Eu vou ficar bem chateada Ok Ah, bom Bem chato, viu? Que anticlimático É verdade, hein A gente pode Podemos apagar isso daqui Podemos, né Destruir as coisas Olha, ela tem aqui o Pera, mas eu não consigo ler direito Aqui o ritual da falsa luz O cristal Então esse livro aqui contava tudo Ritual É... Eu não sei Mas está falando também De apagar a vela E apagar o pentagrama Será que isso daqui Que parava o ritual antes? Mas aí, amiga O que a gente faz? É, vamos ficar por aqui um pouco Vamos ver o que acontece Vamos botar uns vídeos aí na TV Só bota um vídeozinho de dança Um vídeozinho engraçado Um vídeo de gato É... Olha aí Coisa boa Os esqueletinhos Olha só Dançando, dançando É, amiga Eu acho que até agora nada, viu? Talvez a gente fez algo errado Não sei É... Bom, o círculo estava certo É... As ervas estavam certas As velas, então Ah... Bom, eu não sei É, minha querida É... Tá ficando tarde Acho que é melhor ir pra casa A gente pode tentar de novo Outra hora, viu? Vejo você mais tarde Beleza Eu pensei que ela ia abrir a porta E o demônio ia estar lá, viu? Mas não Deu tudo certo? A gente não fez nada? A gente não chamou nada? Um ritual fraquinho Nada aconteceu Mas bom, galera Esse daqui Foi o jogo do ritual Espero que vocês tenham curtido Se você gostou Não esquece de deixar o like aí embaixo E a gente se vê No próximo vídeo, galera Falou Bate aqui Tchau Fui